Precisa-se iniciar uma conversação. Então, vamos conversar, o que você está pré-disposto a me servir, né? Quais são os seus limites flexíveis ou limites rígidos? De repente, vamos dizer assim, ela já teve um problema lá na infância que o pai ou a mãe humilhou ela de uma grandeza, né? De uma situação tão grande que aquilo lá, ela tem traumas, né? Então, naquele momento, a humilhação para ela é limite rígido. Então, na conversação, o que ela vai fazer? Ela vai passar para o dominador, e aí a gente está falando entre submisso ou submissa, né? Vai passar para o dominador que, olha, eu fui humilhada quando criança, então isso é um limite rígido para mim, não gostaria. Mas eu tenho, eu gosto, eu sou masoca, ou estou me descobrindo como masoquista. Então, eu gostaria de praticar algumas práticas relacionadas ao spank e à dor, né? Sim. Então, existe essa conversação. E aí E aí E aí E aí E aí